O dom de línguas, ele é considerado pelos teólogos como o dom que evidencia o batismo com o Espírito Santo. Escute o que eu vou te dizer. Existem duas obras da graça da parte de Deus para a sua vida. A primeira obra da graça é chamada de batismo no Espírito Santo. Essa obra da graça, ela acontece no dia da sua conversão. É quando o Espírito Santo lhe dá, lhe convence do pecado, justiça e juízo, essa primeira obra da graça, é quando ele lhe dá arrependimento para a vida, é quando ele produz em você a santidade através do fruto do Espírito de Gálatas 5 e 29, é quando ele lhe santifica e lhe torna um cristão. Dentro dessa primeira obra da graça, presta atenção, tem uma regra básica. A primeira, é Jesus que te dá o Espírito Santo. Mas primeiro, antes de Jesus lhe dar o Espírito Santo, o Espírito Santo lhe convencerá da justiça, pecado e juízo. Então funciona assim, você recebe Jesus pela obra e poder do Espírito Santo, de acordo com Romanos 1 e 17, nesse ponto o texto diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando você lê o texto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, subse-entende a palavra poder, é uma obra do Espírito Santo. Ou seja, então vamos transcrever, o Evangelho é uma obra do Espírito Santo para a salvação de todo aquele que nele crê, percebeu? Então, nós lemos, o Evangelho é o poder do Espírito Santo. Eu estou transcrevendo para você, Romanos 1 e 17. Todas as palavras de poder de Deus, poder de Cristo, poder do Evangelho, todas elas são deliberadamente do Espírito Santo. Jesus falou em Atos 1, verso 8, contudo recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tem dois, três, quatro, cinco, dez poder de Deus, tem um. E esse poder é o mesmo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder do Espírito Santo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Espírito Santo, antes de batizar você com fogo, ele convence você do pecado, justiça e juízo, e agora, através disso, você recebe Jesus. Olha que coisa bacana. Eu recebo Jesus, Jesus me batiza com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me dá amor por Jesus. Vou repetir a ordem. Eu recebo Jesus, Jesus me dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo me faz amar Jesus. Esses ficam os dois ali, Jesus e o Espírito Santo, um operando na vida do outro, fazendo a obra, é uma parceria poderosa. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito dos Profetas, Espírito das Escrituras, Espírito da Visão, Espírito da Revelação. Porque tudo que está relacionado a uma obra poderosa de Deus, é do Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. Amém? São obras da pessoa do Espírito Santo. Agora, escute bem. Eu acabei de falar para você da primeira obra da graça. Na teologia, eles usam outro termo, um pouco mais difícil. O termo seria primeira bênção e o termo seria segunda bênção. No caso, a primeira bênção é a salvação. No outro caso, a segunda bênção é o revestimento de poder. Eu estou facilitando o entendimento e usando o termo primeira obra da graça, segunda obra da graça, porque se explica menos. Agora, a minha mensagem hoje é na segunda bênção, ou na segunda obra da graça, que é o revestimento de poder. Escute bem o que eu vou te dizer. Durante muitos anos, a igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo sofreu, terrivelmente, com os dons de poder. Até por volta de 1300, escute bem isso, depois que a igreja perdeu o seu poder, veja, condenado pelo Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. A partir daí, foi piorando as coisas. Eles foram esfriando, 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 e foram deixando de operar com dons, foram deixando de viver os dons, e aí você tem um termo chamado idade da pedra, que é mil e poucos anos sem manifestação de dons. E por quê? Como a igreja só tinha uma na época, e o nome dela todos sabem, como ela não vivia poder, e os padres não tinham poder ou manifestação de dons, eles começaram a perseguir quem tinha. Por quê? Ficaria muito feio para alguns padres, uns terem poder e outros não terem poder. Ora, se hoje a gente sofre, e vai em algumas igrejas, e manifesta os dons, e o Espírito Santo desce, e tem pastores que não gostam, e o povo vê essas manifestações e depois gostam, eles começam a perseguir a gente, ou proibir a gente, ou não levar mais a gente, porque se você vai numa igreja e tem um mover de avivamento, depois tem que manter. E ninguém quer manter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu o problema? Então tem lugar que eu e meu filho vamos, que é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que fica ruim. Porque depois tem que fazer o quê? Manter. Não é verdade? Então, vai se incomodar por quê? Se Jesus um pastor me chamou para a igreja, eu falei, pastor, eu vou, vai acontecer duas coisas possíveis, um avivamento e uma divisão. porque era uma igreja que não cria em dons. Se eu for numa igreja que não cria em dons e ministrar em dons, vai dar problema para o pastor. Ele falou assim, pastor, eu quero esse problema. Quando eu cheguei na igreja, um da equipe dele não gostava, não cria, era tradicional, e ele havia me dito, quero tesoureiro. Tesoureiro não é fácil. Fernando foi meu tesoureiro por cinco anos. Eles não são fáceis. Aí eu olhei para aquele tesoureiro, gente, a cabecinha branca que dominava o presbitério da igreja. Falei assim, gente, eu vou começar por esse homem. A hora que eu peguei o microfone, eu fui lá nele. Falei assim, me disseram que o senhor é bravo, é? Aquela multidão, né? Imagina, mas me disseram que o senhor não crê nos dons. Não. O senhor não ora em língua? Capaz. Falei, dá sua mão aqui. A hora que ele deu a mão, eu peguei a mão dele e encostei no meu peito. Peguei a mão dele e pus bem aí em cima do meu peito. Falei, você está sentindo isso aqui? Ele falou, é? Você está quente. Eu falei, é isso mesmo. Sabe o que é isso? Coração aquecido. Não é qualquer um que tem. Experimente uma hora dessa, que você estiver cheio do fogo do Espírito, encostar a mão aqui para você ver. Parece que está em brasa. Eu pus a mão na cabeça dele. Foi em três minutos, não deu isso? Falei, Jesus, batiza esse irmão com o Espírito Santo. Não deu três minutos, ele começou a orar em língua e profetizar. E sabe o que aconteceu? A igreja todinha foi renovada. Deixou de ser tradicional. É desse jeito. É assim que a gente ataca a oposição. Então, preste atenção. Sobre a questão dos dons. Especificamente, a segunda bênção, a segunda obra da graça na vida de um crente. Essa obra da graça, ela é de extrema necessidade, gente. É muito grave os crentes não orarem em línguas. E o grande problema não é não orar em línguas. O grande problema é não se incomodar com o fato de não orar em línguas. Você, escute, você não tem que se culpar, não tem que ficar amargurado, mas você tem que se incomodar. E eu vou explicar para você hoje porque nós temos uma necessidade monstra de orar em línguas. A oração em línguas é uma linguagem espiritual. E ela é a evidência do batismo com o Espírito Santo de acordo a nossa confissão de fé pentecostal. Nós entendemos que a oração em línguas é a prova que o irmão recebeu o revestimento de poder e recebeu o batismo de fogo. Mas nós temos um problema com isso. Dois, talvez. Primeiro, nós temos gente que não é batizada com o Espírito Santo e pensa que é. E nós temos gente que é batizada com o Espírito Santo e pensa que não é. Gente, o batismo com o Espírito Santo das bênçãos espirituais de Deus é a mais fácil de receber. Vou te contar uma história de um avivamento que aconteceu na cidade de San... San Juan de San Sebastián de França de França e Espanha. Esse avivamento aconteceu conosco. Há muitos anos atrás, lá por 2004, talvez, nós distribuíamos um livro chamado O Poder da Salvação em Jesus Cristo. Esse livro estava distribuído em vários países do mundo e na capa estava escrito assim, ó. Proibida a venda, distribuição gratuita. Então, nós fizemos um livro para distribuir aonde? Distribuir em presídios, distribuir em prostíbulos, distribuir... Distribuir o livro gratuitamente para o mundo todo. Eu não sei como esse livro chegou na cidade de San... San Sebastián. San Sebastián. É que San Sebastián e San Juan são... Uma é França e a outra é Espanha. E esse livro chegou em San Sebastián. San Sebastián, a cidadezinha na Espanha que faz divisa com França, é a... Cidade... Era a cidade capital de prostíbulos. Porque na Espanha é proibido ter prostíbulos desse modo e na França é proibido e na Espanha é permitido. Essa mulher se chama Cristina. Ela ganhou um livro de alguém que foi numa conferência nossa, pegou o livro e foi pra Espanha e deu o livro pra Cristina. Escuta, como você precisa entender o que é o batismo com o Espírito Santo. A Cristina lê o livro todo. No final do livro tá lá assim, ó. Você que acabou de aceitar Jesus, preencha esse formulário e nos envie. Ali no final tem a oração de confissão. eu reconheço eu reconheço Jesus como um insuficiente etc, 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 etc. E no final e peço e recebo o Espírito Santo na minha vida. Pronto. E agora você que acabou de aceitar Jesus, preencha essa folha e nos envie. Chegou pra nós no escritório pra minha sogra uma carta desse tamanho anexada à cartinha do livro. Olá, eu sou Cristina, acabei de receber Jesus, acabei de etc, 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 etc. Estou pedindo que se vocês possível poderia nos mandar umas oito caixas desse livro. É muito livro. Ela aceitou Jesus através do livro. Ela era striptease em uma das casas de prostituição. E ela aceitou Jesus mas continuou fazendo shows de striptease como está na carta. Um dia ela foi fazer o show de striptease olha só a oração que ela fez no livro foi Jesus me dá o Espírito Santo. Um dia ela foi fazer o seu show de striptease estava seminua quando ela foi subir a escada pra ir pro palco sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu nela poderoso e ela começou e começou a orar em língua seminua. na escada ela travou veio a outra menina vamos ela e ficava assim ó ofegante e não conseguia dar um passo nós temos essas cartas até hoje ela pegou orando em línguas ela disse que deu muita vergonha de ninguém claro que deu ela deu uma vergonha de Deus ela disse que não tinha ninguém então deu muita vergonha ela desceu se assentou ficou com vergonha de estar seminua vestiu foi embora não voltou nunca mais agora a Cristina estava cheia do Espírito Santo e agora um crente cheio do Espírito Santo o que ele faz? ele quer retransmitir o que ele tem é a ordem normal então ela pediu um monte de livros nós mandamos um punhado de livros mas não só um punhado nós mandamos um punhado de DVDs de pregação mas foi muita coisa o que ela fez? ela começou a juntar as amigas dela as prostitutas dentro da sua casa para ler os livros e assistir os DVDs lembre-se que a cidade não tinha um crente não estou dizendo que não tinha uma igreja não tinha um crente agora tinha a Cristina e ela se reunindo assistindo o DVD e agora eu começo a receber carta de um monte delas sentei Jesus e também recebi o Espírito Santo explicando que a oração delas era Jesus me dá o Espírito Santo recebia Jesus me dá o Espírito Santo recebia e deixava de ser dançarina de striper e até prostituta e eu recebendo cartas recebendo cartas recebendo cartas recebendo cartas recebendo cartas lendo cartas nós recebemos cartas de dentro de presídio aqui nós mandamos acho que uns mil livros dentro de presídio de preso que foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia de preso recebeu Jesus dentro da cadeia coisas tudo desse nível vou te explicar como que é um avivamento poderoso avassalador passou-se muitos anos é evidente que eu me esqueci do nome da cidade e etc em 2017 eu fui pregar em São Sebastião presta atenção estou pregando numa igreja grande bonita daqui um pouco as pessoas me dizem olha pastor o pastor que me levou está vendo aqui ali tem hoje aqui tem 80 pastores de 80 igrejas aqui foi nossa que bom que benção aí eu antes de eu pregar aprontar uma surpresa para mim uma fila de pastores vieram à frente junto com as suas esposas me trouxeram presentes junto com a menina a Cristina sabe o que era? todas as 80 igrejas da cidade com suas esposas eram ex-prostitutas e os seus ex-clientes que agora eram pastores ah gente eu nem lembrava aí veio essa aqui é a Cristina isso aqui não sei o que e foi me mostrando gente eu parei assim eu comecei a chorar me lembrou o texto do bíblico lança teu pão sobre as águas depois de muitos dias você encontrará hoje São Sebastião e São Juan tem muitas igrejas que nasceram dessa grande e poderosa história e eu vendo isso eu imagino que foi dessa maneira que o evangelho avançou primitivamente pensa comigo aqui nós somos duramente atacados por esse dom o dom de línguas que para nós é evidência que você foi batizado com o Espírito Santo e separe uma coisa muito importante ter a pessoa do Espírito Santo após aceitar Jesus está aqui isso vem automático mas ter o poder do Espírito Santo o revestimento de poder isso é posterior uma segunda benção é posterior a sua conversão eu sou de uma época que os crentes aceitavam Jesus e eram batizados com o Espírito Santo na mesma hora desciam nas águas do batismo e recebiam o Espírito Santo na mesma hora há vídeos na internet do avivamento de Pensacola de Brasville de pessoas descendo no batismo e já saindo orando em línguas ou seja o batismo com o Espírito Santo ele é um efeito automático a sua conversão vou te dar um texto aqui põe pra mim Atos capítulo 19 versículo 1 pra você entender a regra a ordem do recebimento do Espírito Santo presta atenção aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessou as regiões altas chegando a Éfaso encontrou ali alguns discípulos alguns discípulos presta atenção Paulo foi pra Éfaso e ele encontrou discípulos olha só e lhes perguntou recebestes o Espírito Santo na época em que crestes gente, olha a resposta dos discípulos ao que eles replicaram de forma alguma nem sequer soubemos que existe Espírito Santo isso aqui não é só lá não tem gente que o Espírito Santo pra ele é só um verbo é ué os crentes hoje não se não se incomodam de não serem batizados com o Espírito Santo te dou uma dica em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 12 a perseguição começou por que que os discípulos não desviaram em Atos 12 mas desviaram quando Jesus foi preso no Getsemane Pedro desviou os outros correram todo mundo fugiu por que? porque lá no Getsemane eles tinham medo eles não estavam batizados com o Espírito Santo agora por que no capítulo 12 de Atos quando a perseguição veio corta a cabeça da cular mata a mulher grávida da cular por que que eles não desviaram? porque em Atos 2 eles estavam cheios do Espírito Santo é isso que eu estou pregando por aí que antes de acontecer uma terrível perseguição Deus vai derramar um poderoso avivamento e que vai fazer cada crente ficar de pé mas se o avivamento não vier e continuar essa frieza espiritual por aí e vier uma perseguição ninguém fica de pé entendeu agora ou não? o que manteve os discípulos firmes e não negar a fé nas arenas não negar a fé nas cadeias nas ruas apedrejadas foi que eles estavam cheios do Espírito Santo olha aí Paulo está em Éfeso e ali em Éfeso vai acontecer um dos maiores avivamentos da Bíblia mas os crentes de lá tem a a pachorra de dizer nem sabemos quem é Espírito Santo isso aqui foi bem sarcástico eles poderiam ter dito de outra maneira o que que Paulo faz? vamos ver a regra olha a regra de recebimento do Espírito Santo continua diante disso Paulo questionou ora que tipo de batismo vocês foram batizados então? Paulo está bravo aqui eles declararam batismo de João na lata nós somos discípulos de João você vê que o que está acontecendo ali é uma conversa acalorada e continua então Paulo lhes explicou gente batismo com o Espírito Santo tem que ser pregado o que que eu faço quando eu vou ministrar sobre as crianças todas diga repita comigo e elas repetem Jesus me dá o Espírito Santo em dois minutos então Paulo lhes explicou o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele ou seja em Jesus agora veja Paulo agora está dando as duas bênçãos primeira coisa que você tem que ter é quem? Jesus quem dá Jesus para você é o Espírito Santo quem dá o Espírito Santo para você é Jesus ao que Paulo fala e compreendendo isso eles foram batizados no nome do Senhor Jesus aqui é o batismo de arrependimento primeira ordem primeira bênção segunda vai lá quando Paulo lhe impôs as mãos veio sobre eles e começaram a falar em línguas e profetizar você percebe o seguinte eles receberam o Espírito Santo dentro das águas viu a ordem bíblica não no Pentecoste foi assim também em Atos 14 foi assim na casa de Cornélio em Atos 8 foi assim também em Samaria aceitou Jesus agora toma o Espírito Santo o grande problema que nós enfrentamos hoje é que não há mais uma uma entre aspas uma importância grifada muito grande dizendo batize com o Espírito Santo não tem sido uma prioridade tem gente que é batizada com o Espírito Santo e está fraco espiritualmente precisa ser renovado gente oração em língua não foi feita para você não falar se é para você não falar não precisa receber tem gente que foi batizada e não faz uso vai perder ele tira e eu te explico porque você deve falar em língua sem parar primeiro motivo a oração em língua é uma comunicação do seu Espírito com o Espírito Santo direta por isso que a sua mente não entende 1 Coríntios 14 versículo 2 ou seja quando eu oro em línguas vai lá quem se expressa em uma língua estranha estão aqui para os bonitão que fala que língua estranha é coisa nossa está escrito na Bíblia língua é estranha foi a única palavra que o autor encontrou para explicar a glossolália imagina se a gente pregasse falando glossolália toda vez parece o nome de alguém Lália ó quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens mas a Deus de fato ninguém compreende pois em Espírito fala em mistérios você tem que entender o seguinte a melhor maneira de você respeitar um cidadão é falar o idioma dele quando eu falo respeitar o Espírito Santo é fazer uso da língua dele quando eu falo em síntese é respeitar o Espírito Santo é ele recebeu o Espírito Santo agora diga filho ora em língua sempre ora em língua sempre você precisa hoje eu falei com a minha filha você tem orado em língua? tenho papai baixinho mas tenho verso 14 por favor verso 14 se eu oro em língua meu Espírito ora você viu? oração em língua não é uma oração sua entre aspas é uma oração do Espírito o texto é claro se eu oro em língua meu Espírito ora mas o meu intelecto fica improdutivo a ideia é a seguinte para que você mesmo não sabote as coisas de Deus na sua vida oração em língua é uma coisa 100% espiritual zero intelectual eu vinha dirigindo e é o meu costume charalabarabarabarar cantaralabarabar chorocutaralabarabarabarabar eu estou às vezes dentro do avião os outros passam fico olhando até um doido falando sozinho a oração em língua a oração em língua presta atenção olha o que eu vou falar a oração em língua controla sua mente e a de quem ouve eu vou te dar um testemunho aqui alguém acha minha nora aí que ela está com meu celular aconteceu dois fatos agora vem aqui pequena aconteceu aqui dois fatos na Irlanda e um na Inglaterra dentro desse dom deixa eu mostrar um negócio aqui para você vou ler para você o primeiro fato aconteceu na Irlanda a gente estava na Irlanda e um nigeriano muçulmano foi no culto ele já tinha ido no dia antes e ficava esnobando zombando eu vendo lá pregar e ele ria apontava falei tadinho esse aí é o que mais é pego e com escarne e tudo eu eu não me intimido nigeriano enorme muçulmano escarnecendo no segundo dia da nossa estada na Irlanda é evidente eu preguei avivamento e batizo com o Espírito Santo as coisas estão interligadas aconteceu uma coisa maluca da mesma maneira que aconteceu no Japão eu vou ler para você o que aconteceu a sobrinha mandou para minha esposa essa mensagem meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado batizado com o Espírito Santo na mesma hora ela já começou assim meu tio entregou a vida para Jesus ontem e foi batizado com o Espírito Santo aí na hora eu fiquei curioso porque eu estava vendo ele escarnecendo e ele diz gente que entendeu tudo que o pastor pregava sem tradução vou continuar ele ficou doido sem entender como isso era possível e ela escreve vocês tinham que ver ele falando comprei o livro em inglês do pastor e ele já começou a ler ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele e o corpo e a garganta pegando fogo o que que acontece na língua estranha vamos lá 24 de maio de 1736 8 e meia da manhã Wesley explica que ele estava preparando o seu chá com leite coisa de inglês mas é bom viu de repente quando ele foi levar o chá quente ele sentiu que alguém puxou a mão dele e derrubou a xícara na pia não põe nada quente na boca ouviu ele ele disse por quê quando ele disse por quê ele disse que o Espírito Santo jogou uma brasa na boca dele você sabe porque aconteceu isso com Isaías o anjo foi lá pregou uma brasa lá debaixo do altar e jogou na boca sabe qual é o nome disso batismo de fogo Wesley sai correndo pela rua gritando com a língua toda gaguejante há um texto bíblico que fala sobre isso ele não sabia explicar mas ele fica a gente sabe a gente sabe o que é uma multidão acercou Wesley daí surgiu a frase eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar o que é acontece quando esse negócio aqui quando você se deixa levar por esse precioso dom é o Espírito Santo vai lá e pega uma brasa cheia de fogo joga dentro de você e o seu coração começa a queimar ficou conhecido 24 de maio de 1736 24 de maio todo dia de 24 de maio os avivalistas do mundo todo comemoram como o dia do coração aquecido olha o que esse camarada diz aqui ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele e o corpo e a garganta dele estava pegando fogo e ele se segurou com todo o poder que ele tinha porque ele estava com medo que o meu marido e a igreja fosse falar que estava zombando da igreja e do pastor porque quando ele chegou ele não deu valor ao pastor e zombou ah eu vi gente eu amo esse dom porque eu sei que esse dom tem um poder sobrenatural pensa cá comigo no pentecoste haviam 17 nações 11 idiomas 17 nações e 11 idiomas o apóstolo pedro pregou entre 25 a 30 minutos porque que sabemos porque a gente demora quase isso para ler todo o sermão dele em atos 2 pedro era um homem pobre e adulto significa que a língua dos pobres era o aramaico os pobres não falavam outra língua pensa comigo 17 países 11 idiomas pedro pregou em um idioma e 3 mil se converteu como como sem esse dom o evangelho não avançaria gente não tinha escolinha de inglês grego não sei o que tinha não latim você pensa 11 idiomas olha o Espírito Santo pegando o aramaico transformando em latim pegando o aramaico transformando em grego pegando o aramaico transformando em hebraico pegando o aramaico e transformando em monte de idiomas aí você vê eles dizendo assim como nós estamos ouvindo este homem falar no nosso próprio idioma esses galileus quer dizer que falam aramaico no nosso idioma materno a bíblia diz que pousou sobre eles vários ídios várias línguas de fogo e deu pra ver ver esse batismo de fogo o fogo entrou na boca deles misturou a língua deles e ferveu e 3 mil pessoas se converteram a um poder no Espírito Santo sobrenatural oh tem alguém aqui que crê comigo quem aqui crê esse é um espetáculo do poder do Espírito Santo por isso que a bíblia chama esse dom de sinal de maravilha esse dom não é uma piada não é uma brincadeira não é pra ficar rodando rodando igual o candomblé esse dom é um dom de poder quando você ora em línguas o Espírito Santo pega a revelação bíblica e cola na sua testa e você não esquece mais sabe eu costumo ler a bíblia orando em línguas eu não esqueço nada do que eu leio percebi que a oração em língua é um fesclare ora que você ora em língua cola a revelação com entendimento e nunca mais esquece é tão poderoso que você pode orar em língua fazendo tudo que você está fazendo não te atrapalha dirigir não te atrapalha trabalhar te atrapalha falar mas Deus não gosta muito que a gente fala muito também não a oração em língua ela controla o seu entendimento lá no Japão o japonês ateu foi na marra com a esposa igualzinho o testemunho do nigeriano muçulmano gente um amigo precioso meu jogador de futebol por nome Roberto Firmino foi jogar na Arábia olha só ele está morando à beira do mar vermelho só nesse mês ele batizou nove muçulmanos um muçulmano equivale a mil crente aqui porque eles não se convertem por vários motivos quando alguém da família muçulmano se converte na lei da charia o tio pode matar o convertido o pai não porque o pai pode não conseguir matar um tio um primo e etc então uma conversão de um muçulmano é uma coisa fora do comum igual esse nigeriano o nigeriano muçulmano entendeu oração em línguas e tem um monte de crente que não entendeu lá no Japão são tudo xintoístas ateu 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 e aí a esposa falou me leva nunca te pedi nada ele foi vocês sabem num dado momento eu gosto de orar em línguas e fica uns três minutos assim porque eu não fazia isso antes mas o Espírito Santo falou faça passei a fazer muita gente assistindo muita gente assistindo já ouviu o nome dela a doença que ela tinha o problema que ela tinha através desse momento o japonês na hora que eu estava orando ele falou meu Deus o pastor fala em japonês na realidade ele escreveu para mim após o culto disse eu sabia que você não estava falando em japonês mas eu estava entendendo em japonês veio à frente e ele disse você me chamou pelo nome que nome eu estava orando em língua ele veio à frente aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo na mesma hora igualzinho nigeriano agora lá no Peru estava lá com nosso irmão pastor Cris e várias igrejas uma menininha de quatro anos eu conto isso em tudo que é lugar saiu do meio do povo e parou do meu lugar do meu lado e começou a orar em línguas eu esperei alguém interpretar não me veio nenhuma palavra de interpretação mas levantou um russo gigante veio e ficou do meu lado parado veio a esposa peruana e eu disse o que ele quer eu fui falar com ele em inglês ela disse ele não fala inglês fui falar em espanhol ela disse ele não fala em espanhol falei mas deixa eu fazer uma pergunta ele entendeu o que eu preguei a esposa disse nada então como que ele está vindo na frente aqui agora para aceitar Jesus ela disse porque tudo que você pregou essa menina está falando em russo com ele eu estava vindo para a África não sei não lembro qual o país sei que eu sentei no voo da Emirates e sentou uma mulher turca do meu lado veio a voz do Senhor na mente da gente que o Espírito Santo controla a sua consciência prega para ela eu falei dos picolins ela falou não espanhol não português não eu falei Espírito Santo como é que eu vou pregar com essa mulher ele falou assim abra a boca e fala quem traduz sou eu irmão eu orei fiz uma oração eu falei receba agora isso lembra que Jesus falou quando você for por aí pelas nações pregar prega eu coloco as palavras não se preocupe com o que você deve falar aí vem isso agora já é o dom de variedade de línguas gente eu preguei para ela oi tudo bem vou falar de Jesus a mulher olhou para mim não conseguia parar de olhar aí eu falei vamos ver se o Espírito Santo traduziu traduz dentro da mente coloca a mão no coração em um minuto e meio repita comigo ela repetiu na metade da repetição ela já começou a chorar eu entrego a minha vida a Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida aceitou Jesus em dois minutos quando terminou os dois minutos fui puxar assunto de novo com ela ela falou não understand ela entendeu tudo na hora que eu preguei quando eu fui falar o que não tinha a ver ela não understand você viu vocês não tem noção gente sabe o que que acontece boa parte de alguns crentes são bebezinhos nas coisas do Espírito Santo engatinham e não quer crescer pois eu quero que você cresça eu quero que você amado irmão que está me assistindo pastor onde você está assistindo eu quero que cada um cresça nas coisas do Espírito Santo eu quero que as crianças na escola na hora que abrir a boca o Espírito Santo põe palavra na boca delas pra falar com o professor na hora que você for falar com o tio o Espírito Santo põe palavra na sua boca pra falar com seu marido seu tio com quem quer que seja e aí realmente a gente possa viver esse mover sobrenatural o diabo é cheio de distrações tirando o nosso foco daquilo que importa eu não fico na internet vendo quem veja ou bem caindo esses dias eu fiquei um dia deu um escândalo lá e eu fui aí um foi puxando o outro meu Deus que coisa eu como pastor fiquei escandalizado imagina os crentes normais aí eu percebi a maioria dos crentes não tem uma vida de oração robusta não ora em língua apesar de ter o dom houve um negócio desse é claro que vai enfraquecer na fé na hora o Espírito Santo falou assim por que você está vendo as obras do diabo porque isso é obra do diabo e você assiste você está vendo obra e aceitando os feitos do diabo é como assistir uma pornografia é do mesmo jeito aí o que que a gente vê irmãos se você é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas você precisa fazer uso desse poderoso dom esse dom foi para te ajudar nas suas fraquezas Romanos 8 e 26 que tipo de fraquezas se ele é um dom espiritual ele só pode te ajudar em uma fraqueza emocional emocional você quer ver nem sempre você tem oração para orar não vem palavra então abre a boca e ore em línguas ele vai orar por você você não entendeu eu vou embora dá licença eu falei a coisa mais poderosa de falar irmão diz curitibana um pouco só um pouquinho só cinco minutinhos tira o curitibana assim da sua pele assim só agora só uns cinco minutinhos de acordo com Romanos 8 e 26 o Espírito Santo veio para nos ajudar em nossas fraquezas todas elas então quando você ora em línguas ele te fortalece completamente ele te fortalece então quando é que você está fraco gente nem sempre você tem oração para orar então quando você ora em línguas o Espírito ora por você eu vou pôr o texto Romanos 8 Romanos 8 26 e 27 vamos ver ó do mesmo modo o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos como orar agora que tipo de oração comum? claro que não a palavra ali é Espírito oração no Espírito não é tanto o próprio Espírito intercede por nós gente quando é que o Espírito intercede por nós? quando eu estou ativo com ele intercede por nós a palavra é com gemidos impossíveis serem expressos no meio de palavras eu vi essa palavra gemido aqui é palavras que não tem como explicar então para mim está muito evidente que isso aí é oração no Espírito é tão prova disso olha verso 27 e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito porque é o Espírito que suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus então veja bem nem sempre você tem oração para orar mas sempre o Espírito Santo tem intercessão para fazer ao seu favor o dia que você estiver bom ore língua o dia que você estiver ruim ore língua e você tem que fazer isso agora na igreja eu não estou afim de debater por isso vocês não me veem podcast vocês não me veem em programa não sei do que eu não estou afim de fazer polêmica o diabo ficar desviando foco eu sou muito focado muito focado lá na Europa agora eu disse aos irmãos falei com todas as palavras irmãos eu estou muito feliz em vir aqui mas já vou embora porque eu estou muito focado naquilo que Deus está fazendo no Brasil e na América Latina muito mesmo mas eu vou lá volto mas estou focado o grande problema é que o diabo desvia o foco para deixar sua mente vazia e está escrito em heresias 1 verso 2 que mente vazia deixa eu te falar uma coisa uma vez a gente estava com a menina trabalhando lá em casa eu estava no quarto orando em línguas na hora que eu comecei a orar em línguas veio na minha mente o nome da menina eu não conhecia a menina era a primeira vez que eu estava trabalhando o nome do filho o problema do filho e o problema dela chamei a minha esposa descendo eu falei olha isso é ser deixa eu te falar a oração em língua controla sua mente o problema dos crentes veja muitos no movimento pentecostal que falam bastante na igreja por exemplo se você estiver orando em língua e vier a vontade de falar mal de alguém você fala mal de alguém? se o seu marido vira um zetélio dentro de casa um giraio e você está orando em língua você quebra um prato na cabeça dele? e se o marido que vira um zetélio um giraio um entendeu? se ele orar em língua ele vira isso? responda porque você está andando no espírito e quem anda no espírito anda no poder vou repetir eu não conheço quem ora por cura que também não ora em língua porque é dom de poder não conheço quem expulsa demônio que também não ora em língua eu desafio quem não crê em oração em línguas e expulsar um demônio vai tenta porque eu já vi tentar cada tapa na orelha que leva desconheço a oração em língua é o único é o único dom dos nove dons da bíblia que contém a palavra edificar essa palavra edificar é a palavra construir ou seja o dom de língua é o único dom que constrói algo em você quem ora por cura quem é curado é edificado quem expulsa demônio quem é liberto é edificado quem ora em língua o que ora é edificado então pastor eu não oro em língua qual é o segredo para orar em língua primeiro quando você for orar em língua o diabo vai vir e vai dizer o seguinte para de repetir os outros isso é repetição gente não é não é isso que eu deixo de falar humanamente falando você não falaria não é do diabo que o diabo nem que fosse imitando ele iria colocar na sua boca não é da sua carne porque você nem que fosse você não falaria se veio é de Deus você espera como que se aprende o idioma fala é um idioma que se aprende do céu e vai por mim todo grande avivamento poderoso avivamento tinha esse dom quando Wesley foi entre os morávios aquela multidão lá na rua sonhava com Jesus tinha visão e orava em língua Wesley fala assim eu vi um povo que falava de forma gaguejante daí nasce todos os outros avivamentos através dos morávios da rua Azusa o dia que o Espírito Santo veio a esposa de irmão Seymour sentou no piano tocou cantou em sete idiomas diferentes foi chamado de avivamento de línguas igual no Pentecoste por que que no Pentecoste frisou você pega em atos lá várias vezes a palavra línguas 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 só que só falava só que só falava em línguas mas ele achou 68 idiomas e ele não acreditava ele foi lá para descredibilizar e colocar nos jornais quando ele indexou 68 idiomas e percebeu que não eram idiomas esse homem começou a chorar e recebeu o Espírito Santo e aí escreveu o livro Eles Falam em Outras Línguas é chocante esse livro foi relançado e muita gente pode ler você que me assiste você que está aqui quarta-feira que vem nós vamos ter uma noite de batismo de fogo de transferência de unção o anjo do Senhor vai vir e vai jogar uma brasa queimando na sua boca ai gente eu estava com tanta saudade dessa empolgação do Curitibano você não tem noção isso é teste para cardíaco vou repetir o anjo do Senhor vai vir igual fez com Isaías e vai jogar uma brasa na sua boca e o seu coração vai queimar aece aleluia então o que vamos fazer agora orar em línguas aece 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 aece